Olá a todos, sejam bem-vindos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui hoje e dizer que esse é mais um desafio nosso, na nossa série Desafios na Pandemia, nós estamos discutindo temas desafiadores no COVID-19 no paciente crítico. E hoje um tema bem específico do doente grave, não só do COVID, mas bastante frequente no COVID, um tema extremamente relevante, que é a lesão renal aguda no paciente crítico com a COVID-19. E nós temos o prazer de receber, temos a honra de receber hoje como palestrante, o doutor Gustavo Prata Miziara, que é nefrologista do HC-FMRP-USP, responsável pelo setor de diálise de agudos, tem bastante experiência nessa área de doente grave com lesão renal e é nosso parceiro lá na UTI, mesmo já há alguns anos, mesmo antes da pandemia. E gostaria de agradecer igualmente aos debatedores, a doutora Vanessa Guerra, que é nefrologista na UNAERP, o doutor Oswaldo Merege Neto, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia e nefrologista no HC-FMRP também, o doutor Marcos Férez, intensivista e chefe da UTI do Hospital São Francisco, aqui de Ribeirão, e a doutora Jaciara Viana, que é intensivista, nossa colega no HC-FMRP-USP. E gostaria de lembrá-los que essas aulas ficam gravadas no nosso canal do YouTube, HC-FMRP, CTI-HCRP. Vocês podem se inscrever para receber as novidades do canal. A cada 15 dias agora nós vamos ter uma videoaula nova e vocês estão convidados para assistir. Então eu gostaria de convidar o Prata para começar a apresentação quando você estiver pronto. Muito obrigada, Prata. Boa noite, muito obrigado, professora auxiliadora, pelo convite. Obrigado a toda a equipe da terapia intensiva. Acho que o prazer e a honra é minha, né? A gente está falando aí com vocês de talvez aquilo que a gente mais fez aí nos últimos dias, que é avaliar e tratar os pacientes com lesão renal aguda, especificamente aí do COVID. Ah, sim, acho que todos nós já sabemos que é uma doença nova. Por ser uma doença nova, eu tenho talvez não todas as respostas e muitas perguntas aí no contexto aí de lesão renal aguda, mas o que já tivermos de novidade, vou tentar aí discutir com vocês. E já que muitas das evidências que a gente tem são da era pré-COVID, nós vamos discutir o que teria de peculiaridade e o que a gente conseguiria aí transpor para a realidade do COVID, baseado aí nas nossas evidências previas. Então, só contextualizando, a lesão renal aguda nos pacientes críticos com COVID, pacientes hospitalizados, esse aqui talvez seja aí o maior trabalho de COVID em Nefro. De 13 hospitais aí de Nova York, foram quase 5.500 pacientes avaliados, com uma taxa de incidência muito alta de 36% do total dos pacientes hospitalizados, tiveram algum grau de lesão renal aguda, desses 14% precisaram aí de alguma terapia de renal substitutiva e um dado ainda mais chama atenção, 90% quase dos pacientes em ventilação mecânica também tiveram algum grau de lesão renal aguda. Então, se a gente está falando de uma patologia muito prevalente dentro do contexto do paciente crítico, dentro da terapia intensiva. O rim, então, é o segundo órgão mais acometido pelo COVID, perdendo aí só pelo pulmão, e o acometimento renal implica em aumento da mortalidade, a gente tem altas taxas de mortalidade aí nos pacientes com lesão renal aguda com COVID, e isso aí já era sabido da era pré-COVID, agora não é diferente, talvez até um pouco pior. E dos pacientes acometidos, quais são os fatores de risco para lesão renal aguda? Idade mais avançada, raça negra, comorbidades como hipertensão, diabetes, obesidade, doença cardiovascular, presença de ventilação mecânica e o uso de drogas vasoativas. E esse artigo, ele mostrou que os pacientes aqui em laranja, que eram acometidos pela lesão renal aguda, eles tinham uma mortalidade maior do que aqui em verde, dos pacientes sem lesão renal aguda, isso aí muito esperado já pela doença. Então, nessa situação de que o paciente tem lesão renal aguda e ele morre mais, o primeiro passo é diagnosticar a síndrome. E o diagnóstico de lesão renal aguda, desde 2012, ele é feito através desses critérios chamados critérios de cadigo. São três critérios, qualquer um dos três faz o diagnóstico da síndrome. O aumento da cretinina em uma vez e meia o basal do paciente no período de sete dias, um aumento de 0,3 no período de 48 horas, ou uma queda da diurese menor que 0,5 ml quilo hora nas últimas seis horas. Após feito o diagnóstico, nós vamos estadiar o paciente pela gravidade da lesão renal aguda em três estágios. O primeiro estágio, o estágio cadigo 1, é aquele em que a gente fez o diagnóstico da síndrome. O estágio cadigo 2, mais grave, quando a creatinina está entre 2 e 2,9 vezes o basal, ou a diurese baixa no período mais prolongado. E o terceiro estágio, estágio mais avançado e com maior mortalidade, o aumento da creatinina em três vezes o basal, um valor maior do que 4, ou o início da terapia renal substitutiva, ou valores de diurese extremamente baixos, compatíveis com moligúria grave, ou até mesmo anúria. Diante de uma doença, de uma síndrome tão grave, que é SARS-CoV-2, a gente precisa tentar entender a fisiopatologia da lesão renal aguda para decidir mecanismos e propostas de tratamento. Nesse contexto de lesão renal aguda pelo COVID, uma fisiopatologia multifatorial, esse desenho tenta mostrar aqui todos os comportamentos renais, e se a gente começar inicialmente aqui na artéria renal, avaliando o fluxo renal, o que eu espero aí, o que é típico num paciente COVID? Uma lesão renal aguda pré-renal, porque esse doente aí chega normalmente hipovolêmico, com febre, com perda de água aí por taquipneia, perdas gastrointestinais, diarreia também é marcante nesse paciente, e alguns pacientes já têm de base disfunção ventricular, é uma comorbidade, insuficiência cardíaca esquerda, ele vai levar à diminuição do débito cardíaco, e outros pacientes que podem ter a diminuição do débito cardíaco, até propriamente pelo cometimento aí pelo vírus, pela sepse. Também contribuindo aí nessa questão pré-renal, já vemos que na sepse, um dos mecanismos é a vasodilatação, o aumento da permeabilidade vascular, com a saída de líquido do intravascular para o extravascular, levando a uma hipovolemia relativa. Isso aí, então, já entendendo essa fisiopatologia, e avaliando o que a gente teria de implicações práticas para o manejo conservador desse paciente. Obviamente que o paciente hipovolêmico precisa de uma expansão, suporte hemodinâmico adequado, só que vem a grande dificuldade do COVID, que uma expansão volêmica, ela tem que ser cuidadosa, porque se for expandido mais que o necessário, a gente cai na congestão pulmonar, e a congestão pulmonar de um pulmão, provavelmente já muito acometido, já muito doente. Além disso, para avaliação do débito cardíaco, parâmetros de microcirculação, para avaliar a necessidade de notrólogos. Esses seriam, então, mecanismos pré-renais, passando agora para problemas dentro do parêntema renal, chamada ira renal intrínseca. Começando aqui sobre a microcirculação renal. Na microcirculação, os vasos renais, os capilares renais, esse artigo chinês, que avaliou a histopatologia, pacientes aí com necrópsia, ele identificou esses agregados de hemácias nos capilares renais, peritubulares, microfasculatura, sem plaquetas e sem fibrina. E um outro achado foi a presença desses trombos, trombos de fibrina, agora sim, não só os agregados de hemácias, mas a presença de um trombo, levando a uma consequente isquemia desse glomero. Em relação a esses achados, a questão do agregado de hemácias não está com uma fisiopatologia totalmente esclarecida. O que é intuitivo? Que a gente tem hemácias nos capilares, então que isso aí deve estar obstruindo a circulação sanguínea intrarrenal, causando isquemia renal, isso aí então há um processo isquêmico relacionado a esse agregado de hemácias, propriamente dito, e aquele outro achado da trombose do glomero, esse sim seria caracterizado como uma microangiopatia trombótica. E aí a microangiopatia trombótica, num contexto de um paciente COVID, sabidamente aí que ele tem indícios de hipercoagulabilidade, cada vez mais se vê que formação de trombos em diversas regiões do organismo. O rim não seria diferente, manifestação renal dessa hipercoagulabilidade, ou a microangiopatia trombótica. O que fazer aí em relação a esses achados? Será que anticoagulação, uma heparinização com doses maiores de heparina, teria um benefício também renal? Isso aí talvez seja intuitivo, mas vai ser muito difícil a gente responder se vai ter algum benefício especificamente renal. Continuando aqui nos compartimentos sinais, falando do glomero, propriamente dito. Então, além daquele achado de trombose, de microangiopatia trombótica, o acometimento principal, identificado aí no glomero, foi a lesão dos podócitos. Podócitos, para quem não está familiarizado, essa célula epitelial aqui, que está por fora, revestindo a membrana basal da alça capilar glomerular. Esse podócito é uma célula importantíssima para barreira de filtração, controlar, por exemplo, a filtração de proteínas. E foi identificado a lesão podocitária, porque o podócito é uma das células sinais que expressa os receptores ECA2. Os receptores ECA2, que, junto com uma proteína transmembrana, favorecem a internalização do vírus e a endocitose desse vírus. Isso aí, levando aí uma série de mecanismos fisiopatológicos, relacionados aí à desbalança do sistema renina-jotecina, com predomínio de vasoconstrição, predomínio de fibrose, predomínio aí de inflamação, mecanismos deletérios. Isso aí está acontecendo, mas aí qual que é a importância nesse contexto aí de fisiopatologia renal de COVID ainda é desconhecido? E um outro mecanismo que foi discutido aqui é se, por o vírus utilizar esse receptor do ECA2 para internalizar, para entrar para dentro da célula, se pacientes que usam essas drogas deveriam suspender como uma medida profilática de quadros graves de COVID. Isso aí já foi resolvido, essa pergunta já foi resolvida, que não deve se fazer a suspensão profilática, porque não tem evidência que esses pacientes evoluem mais gravemente, assim como a suspensão poderia levar à descompensação das doenças de base. Agora, isso é diferente à indicação de não suspensão isso profilaticamente, da suspensão que é necessária do ECA no paciente com lesão renal aguda. Aqui não seria específico do COVID, mas qualquer paciente com lesão renal aguda deve ter essa droga suspensa, porque ela atrapalha a mecânica, a hemodinâmica glomerular. Esse artigo, então, demonstrou o vírus partículas virais dentro do podócito, aqui em microscopia eletrônica, e também existem relatos de acometimento glomerular do COVID com casos de glomerulopatia colapsante. A glomerulopatia colapsante, isso aí não seria, nesse nosso contexto, de lesão renal aguda, sim um quadro aglomerular grave que evolui gravemente para a doença renal crônica. O mal prognóstico renal ainda não se sabe se isso aí vai acontecer mais comumente ou mais raramente no COVID, mas dois casos já relatados dessa glomerulopatia grave. Ora, voltando ao acometimento dos podócitos, já que ele é um importante mecanismo de controle de barreira de filtração glomerular, a lesão dele vai se manifestar como uma glomerulopatia com filtração de proteínas. Então, achado de proteinúria no exame de urina 1 desses pacientes foi bastante elevado. Aqui uma incidência aí, uma prevalência aí variava entre 40% e 60%, mas muito interessante que os pacientes com proteinúria, duas, três cruzes no exame de urina 1, também estão associados à maior mortalidade. Hematúria também foi identificado nesses pacientes, também associado à maior mortalidade, e por conta disso, vale a pena nesses pacientes com a internação, com a admissão hospitalar pelo COVID, realizar um exame simples, um exame de urina 1, para avaliar prognóstico de proteinúria e hematura, já que isso relaciona com a mortalidade. Então, em relação ao acometimento glomerular, vemos o acometimento viral pelo podócito, proteinúria, hematura, os relatos de géssico-lapsante, mas vale muito a pena destacar aqui que não se trata de uma glomérulo nefrite. As outras células do glomérulo, o endotélio, o mesângio, não expressam nieca, então eu não tenho acometimento dessas células, eu não tenho proliferação, eu não tenho crescentes, são mecanismos que às vezes estão relacionados à lesão renal aguda, à piora de função renal e que responderiam, por exemplo, à corticóide imunospressor. Esses mecanismos não estão acontecendo no COVID, não tem inflamação glomerular. E aí, nesse contexto, então, na prática, colher o exame de urina 1 e nesse paciente com proteinúria, se ele é diabético, se ele é obeso, se ele é hipertenso, muitas vezes é difícil diferenciar se ele já teria proteinúria prévia da doença de base ou se é alguma coisa nova que apareceu agora, mas não se sabe ainda o que vai acontecer com esses doentes. Por isso que o paciente precisa de um segmento nefrológico posterior. Esse paciente, ele vai de alta não só pela creatinina, mas também com avaliação da proteinúria, se, por exemplo, futuramente ele deve usar drogas antiproteinúbicas. E para esse acometimento glomerular, que talvez não seja o principal para a piora da função renal, não existe uma terapêutica específica inicial. Isso ainda temos que esperar aí como é que esse paciente vai evoluir no longo prazo. Indo para o próximo compartimento, agora para os túbulos renais, desde as fases mais iniciais do túbulo até as fases mais distais, aqui chegando no ducto coletor, aqui sim temos importantes mecanismos aí de lesão renal aguda. Esse artigo mostrou que os pacientes apresentavam achados típicos de necrose tubular aguda, com a presença de vacúolos, hemociderina na luz tubular, hemociderina então compatível com aquele achado de hematúria na urina 1, presença de cilindros pigmentados, cilindros pigmentados eles podem ocorrer na vigência de rabdomiolise, lembrando que a rabdomiolise é uma causa importante de necrose tubular aguda e estamos com um paciente que muitas vezes ele tem mialgia, ele tem desidratação, ainda não conhecemos totalmente o comportamento viral e foi identificado muito hemipigmento também na exame de urina desse paciente. Tem artigos citando a incidência de rabdomiolise em até 18% dos pacientes com COVID. Então é uma causa que vale a pena ser pesquisada com exames que mostram lise celular, por exemplo, CPK. E foi identificado um acometimento direto do vírus nas células do túbulo proximal porque ali também eu tenho expressão dos receptores EK2 igual que acontece no pronóstico. Esse outro artigo ele também mostrou a necrose tubular aguda e ele viu a presença dessas células CD68 presente nos túbulos e a deposição de alguns fatores de complemento mostrando aí que a patogênese da necrose tubular aguda não é só direta não é só isquêmica com aqueles modelos tradicionais que a gente acostumou a sempre haver nos processos de necrose tubular aguda mas sim também com o componente imunomediato. Então em relação a necrose tubular aguda o acometimento viral uma necrose tubular aguda isquêmica e também uma necrose tubular aguda nefrotóxica pode acontecer lembrando aqui que muitos desses pacientes têm indicação de tomografia com contraste para avaliar tromboembolismo pulmonar e o rim vai sofrer agressão desse contraste rabdomiolise 18% desses pacientes a visualização desses cilindros granulosos e que eu teria para fazer de implicação prática para esse mecanismo novamente o suporte hemodinâmico para prevenção de isquemia com hidratação agora vale a pena pesquisar atenção para os distúrbios hidroletrolíticos na rabdomiolise hipercalemia extremamente grave hiperfosfatemia e hipocalcemia passando para o nosso próximo compartimento e avaliando agora o interstício renal esse artigo ele demonstrou a presença de um infiltrado intersticial de linfócitos novamente ainda não temos ainda dados suficientes para entender bem o que é isso aí da fisiopatologia do vírus ou quantos pacientes apresentariam com esse infiltrado mas essa infiltração leucocitária aconteceu aí agora isso aí causando um quadro de nefrite intersticial aguda nefrite intersticial aguda quando a gente vê esse aumento de células aí no espaço intersticial além desse quadro de covid que isso aí é tudo novo para a gente vem na cabeça a presença de drogas presença de drogas e aqui talvez uma situação que não está rara que aquele paciente que era admitido no hospital que ele em casa estava tomando cloroquina azitromicina ivermectina imitazoxamida iometrazol em dose triplicada e anti-inflamatório isso não é uma situação rara esse paciente que usa esse monte de drogas sem saber se isso aí tem real benefício pode ser que ele chegue no hospital com uma nefrite intersticial aguda e infelizmente eu não vou conseguir reconhecer essa patologia no contexto de covid grave e seria uma causa evitável então de implicações práticas quantos menos drogas menos neio eu vou ter nos pacientes com nefrite intersticial aguda por drogas eventualmente se não tem contraindicação nós tratamos com corticoide será que o uso de corticoide em um paciente aqui com covid vai ter algum benefício renal também é outra pergunta muito difícil de se responder mas talvez aí pensando na fisiopatologia pode ser aí que a gente teria algum benefício para a droga continuando nos compartimentos sinais aqui no ureter em relação a ira pós-renal não teria nenhum atenção especial em relação ao covid a única situação que a gente vivenciou foi pacientes que estavam em posição prona tiveram obstrução de sonda vesical de demora e eventualmente aí só foi reconhecido a hora que o paciente voltou para a posição normal faz parte nos pacientes com lesão renal aguda a gente tentar fazer um ultrassom nesse contexto de paciente crítico isolado isso aí infelizmente é muito difícil mas se possível também seria uma outra ferramenta que a gente tem no reconhecimento e aí agora entrando na questão da macrocirculação artéria e veia renal se a gente visualizou trombos nos microvasos também não seria de surpresa encontrar trombos em macrovasos trombose de artéria renal e trombose de veia renal não vi nenhum relato de caso nessa situação por outro lado seria um diagnóstico muito difícil afinal assim o paciente ele está entubado em ventilação mecânica agora não me surpreenderia se isso aí aparecesse além desses episódios trombóticos aqui também a gente viu esse agregado de massas que aparece em situações de congestão renal então se eu tenho uma congestão em microvasos intuitivo pensar que eu também teria uma congestão em grandes vasos em congestão por exemplo na veia renal então nessa situação veia renal congesta atrapalhando filtração do medular é o que a gente vê nos pacientes com síndrome cardiorrenal tipo 1 que tem uma disfunção cardíaca levando a uma disfunção renal ou na tipo 3 a rena cardíaca que a disfunção renal leva a uma descompensação cardíaca lembrando que alguns pacientes já tem disfunção ventricular fiz a patologia da síndrome cardiorrenal importantíssima além dos mecanismos vasoconstritores os mecanismos de congestão e essa congestão venosa se transmite ao rim e aí por conta da congestão eu tenho queda da taxa de filtração pulmonar e lesão renal aguda então mecanismo cardiorrenal de congestão venosa outro mecanismo que esse artigo é de 2016 mostrando aí um crosstalk entre pulmão e rim ele é de 2016 mas ele é bem interessante porque ele está muito pertinente nessa situação quando ele fala que em situações de um acometimento pulmonar grave de uma pneumonia grave uma síndrome de desconforto respiratório agudo presença aí de trombos levando a uma hipoxemia hipoxemia levando a uma hipertensão pulmonar um quadro de corpo pulmonar agudo com disfunção de câmaras direitas disfunção de câmaras direitas levando a hipertensão venosa renal e essa hipertensão venosa levando a queda da taxa de filtração glomerular então seria tanto o crosstalk rim coração quanto o crosstalk rim pulmão e aí nessa revisão aqui pra aula de hoje que eu avaliei esses artigos teve um artigo que eu achei até engraçado aí de uma revista de medicina intensiva e depois eu até quero a opinião dos intensivistas sobre isso que esse artigo falou que quando eu tenho altos níveis de PIP essa PIP foi chamada alto nível de PIP foi chamado de kidney unfriendly não conhecia esse termo depois eu queria a opinião dos intensivistas isso aí faz parte do vocabulário do dia a dia de vocês mas achei isso muito interessante o fato de repercutir no rim aquilo que está acontecendo na mecânica respiratória do paciente então em relação a macrocirculação questão aí de trombose de novo possivelmente anticoagulação teria um racional fisiopatológico interessante mas aqui se isso aí vai ter evidência pouco provável porque os casos são raros em relação a congestão renal por insuficiência cardíaca direita a gente trata com o diurético e se em relação a essa hipertensão venosa relacionada ao corpo monália agudo se isso aí teria impacto mudando a ventilação mecânica também muito difícil responder vocês estão percebendo que eu estou trazendo mais perguntas do que respostas mas a gente tem que pensar no mecanismo fisiopatológico enquanto a gente realmente consegue evidências para tudo isso e com isso a gente percebe que o rim é um órgão difícil porque se eu tenho hipovolemia o rim sofre se eu tenho congestão o rim sofre também então atingir a normovolemia é uma dificuldade talvez uma das coisas mais difíceis de se fazer no dia a dia de avaliar a volemia e decidir qual que é o melhor status volêmico do paciente depois de avaliar toda essa fisiopatologia a gente ainda não chegou na principal causa de lesão renal aguda dentro de terapia intensiva que é o rim da sepse e aí no SARS-CoV-2 isso aí não vai ser diferente eu tenho mecanismos fisiopatológicos da sepse estudados aí antigamente se achava que era uma necrose tubular aguda isquêmica mais uma necrose tubular aguda nefrotóxica por contraste antibióticos mas hoje você sabe que não a fisiopatologia da rim da sepse é extremamente complexa com mecanismos de disfunção endotelial e coagulação liberação de citocinas inflamação de leucócitos e que talvez o impacto disso aqui seja até maior que a lesão tóxica propriamente dita e no COVID isso aí talvez seja ainda mais importante já que no COVID a tempestade de citocinas foi descrita esse artigo aqui ele explica todos os mecanismos que a gente quer fazer um clínio esse viral e que aí todo o organismo vai responder com uma série de liberação de interdeucinas e quando a gente traz isso aí para a prática além da questão do manejo volêmico difícil desse paciente tem-se estudado esse interrogado se drogas anti-interdeucinas por exemplo tocilizumab e anticorpos monoclonais também trariam benefício para o paciente se trouxer benefício para o paciente provavelmente também vai trazer benefício renal afinal o mecanismo renal está muito influenciado por essa tempestade de citocinas e dentro da nefrologia também se é discutido se a gente com terapia extracorpórea poderia filtrar toxinas na verdade filtração nem seria o melhor nome seria absorver toxinas seria retirar toxinas do paciente através de uma terapia extracorpórea então aqui esse aqui é um artigo mostrando o racional de terapias extracorpóreas do paciente com covid que coloca como a hemoperfusão e a própria diálise contínua com filtros adequados com filtros que fazem a absorção de citocinas e de endotoxinas se isso aí poderia diminuir a inflamação do paciente e se isso aí resultaria em algum benefício terapêutico nesse paciente então existe um racional muito interessante a nefrologia tentando ajudar tirando essa inflamação mas ainda faltam evidências clínicas números que mostram que isso aí realmente tem impacto então resumindo a fisiopatologia da lesão renal aguda eu tenho aqui o vírus hipovolemia lesão endotelial lesão de podóstos disfunção mitocondrial necrose tubular aguda hipercoagulabilidade questão aí da ventilação relacionada hipoxemia hipertensão renal tempestade de citocinas disfunção miocárdica a questão da pressão venosa sistêmica obviamente o rim vai se manifestar com falência renal com insuficiência renal e aí fica a dúvida em que momento da infecção pelo covid que isso aí acontece a disfunção renal às vezes a gente tem uma ideia de que isso aí quanto mais tempo o paciente está na terapia intensiva mais drogas ele recebe mais insultos isquímicos ele recebe só que essa ideia está errada esse outro artigo mostrou pra gente que a lesão renal aguda foi concomitante com a insuficiência respiratória do paciente então mais da metade dos pacientes fizeram a lesão renal aguda dentro de 24 horas da intubação e daqui a gente tira então duas conclusões muito importantes primeiro que talvez o que está acontecendo com o pulmão do paciente também está acontecendo com o rim inflamação citocinas o rim está acompanhando o pulmão diante dessa desordem sistêmica e a segunda informação muito importante é que se eu admito um paciente com insuficiência respiratória por essa incidência aqui provavelmente ele tem creatinina aumentada e aí se ele tem creatinina aumentada a gente tem que ter muito cuidado pra não taxar esse paciente como portador de doença renal crônica então é um paciente hipertenso é diabético é cheio de comorbidade mas às vezes ele tem um rim normal internou no hospital já com disfunção renal aguda eu infiro erroneamente que isso aí estaria relacionado às comorbidades dele e acho que ele é crônico e na verdade a chance dele ser agudo é muito grande é mais da metade dos pacientes e aí diante de um paciente que fez toda essa lesão renal aguda a gente está numa síndrome que ela faz ser heterogênea em termos de gravidade situações mais leves que às vezes isso aí reverte e alguns pacientes progridem e aí uma grande dificuldade é saber quem que vai progredir para os estágios mais graves para os estágios dialíticos aí de um paciente em lesão renal aguda e para responder isso aí talvez há décadas já a nefrologia está procurando biomarcadores substâncias no sangue ou na urina que dêem essa resposta para a gente e ao invés de biomarcadores laboratoriais o que foi encontrado foi um teste clínico muito útil e muito fácil de se fazer na prática clínica então tentando responder vai ter progressão para lesão renal aguda dialítica em um paciente lesão renal aguda estágios iniciais um ou dois não hipovolêmicos não obstruídos com oligúria nós fazemos o teste da furosemida o teste da furosemida é simplesmente administrar um miligrama por quilo de furosemida e depois de duas horas se ele tiver uma diurese menor que 200 ml esse paciente vai evoluir para a diáquese um elemento que teve uma alta sensibilidade e uma alta especificidade e frustrou quem pesquisava ou acreditava em biomarcadores laboratoriais um teste clínico fácil de ser feito e extremamente útil na prática clínica e nesse paciente que estou evoluindo ele estou vendo que ele vai evoluir para a diálise próxima pergunta ele precisa diálisar algumas situações a gente não tem dúvida algumas situações indicam diálise de emergência um mnemônico rápido aqui um A,I ou U ácido básico distúrbios com uma acidose importante um pH que é controverso na literatura 7,2 ou 7,15 seja ela metabólica ou mista é uma indicação de emergência em termos de eletrólitos a hipercalemia ou alteração eletrocardiográfica e relacionada ao potássio outros distúrbios hidroeletrolíticos graves e refratários é uma indicação mais rara hipermagnesemia com alteração de reflexos hipercalcemia hiperfosfatemia hiperuricemia desnatremias isso não é a rotina da diálise situações extremamente específicas e peculiares intoxicações que talvez não venha o caso aqui para a gente depois a questão da hipervolemia se manifestando com anasarca hipoxemia por congestão pulmonar ou aquela que vai acontecer no paciente anúrico por último sintomas uremicos que no contexto de um paciente crítico entubado eu não consigo saber que sintomas que ele tem mas sintomas neurológicos no paciente sem sedação ou sangramentos possivelmente atribuídos a uremia precisam ter indicação de emergência só que a gente cai naquela dificuldade em saber se é a uremia que está levando alteração neurológica no contexto de um paciente que tem vários motivos para que isso aconteça até aqui a gente não tem dúvida isso aqui não é um motivo de discussão na literatura em relação a hipervolemia esse artigo aí mostrou que a hipervolemia além de acometer o pulmão e isso aqui quando a gente fala em hipervolemia congestão pulmonária piora ventilatória talvez é o primeiro que passe na cabeça da gente a gente sabe que existem outros órgãos em que acontece congestão por exemplo congestão hepática piorando função hepática gás intestinal edema periférico e o próprio rim já falamos sobre isso que em situações de hipertensão venosa renal eu tenho queda da taxa de filtração glomerular agora nas situações em que não se encaixam na emergência a discussão aí que já tem há um tempo aí na nefrologia é se deve ser instituído uma diálise mais precoce ou uma diálise com uma estratégia mais tardia a vantagem da diálise precoce é que esse paciente talvez aí ele tenha desde o começo o melhor controle de fluidos evitando congestão no pulmão de covid que já está muito acometido melhor controle de eletrólitos melhor controle ácido básico retirada de toxinas urímicas eu evito complicações da uremia por exemplo sangramentos e por exemplo encefalopatia urímica por outro lado a diálise precoce pode piorar a instabilidade do tipo se essa diálise fosse amanhã será que esse paciente não poderia estar em uma condição mais estável aí no paciente de começar uma terapia num paciente mais estável ele toleraria melhor seria uma agressão a menos outra desvantagem é que eu considero a mais importante é que muitos pacientes que forem submetidos a diálise precoce eu tiro dele a chance de recuperar sem terapia nenhuma então o paciente que eventualmente ele poderia recuperar sem a agressão da diálise seu físico precoce ele perdeu essa chance e aí ele vai ter que pagar por isso os malefícios da terapia hipotensão arterial arritmias infecções do catéter outras complicações do acesso e problemas relacionados a anticoagulação e na era covid estamos pensando que uma diálise precoce tem também desvantagem de maior exposição e contaminação da equipe e a questão dos recursos máquinas e insumos eles podem ser escassos na pandemia isso até então era pouco discutido será que vai faltar máquina de hemodiálise para tratar os pacientes isso aí acabou sendo uma capa do New York Times que eles colocaram que não só os ventiladores como se estava sendo discutido mas a problema da falta de máquina de hemodiálise poderia causar uma catástrofe no tratamento desses pacientes felizmente a gente tem conseguido razoavelmente contornar esse problema com algumas dificuldades mas não tem se chamado atenção uma total falta de insumos uma total falta de máquinas mas sim uma dificuldade eventualmente em se conseguir isso aí durante uma pandemia e aí voltando a nossa pergunta diálise precoce ou tardia alguns anos para cá vários estudos tem tentado comparar precoce versus tardia alguns desses estudos tiveram bastante destaque na literatura médica e aqui já em 2020 com uma meta análise desses estudos mostrou-se que não observamos diferença em mortalidade além desse estudo o start aqui saiu aqui há dois meses atrás também para tentar responder essa pergunta e provavelmente tendo colocado um ponto final finalmente foi feito um estudo muito grande bem desenhado quase 3 mil pacientes em que mostrou que diálise precoce e diálise tardia não teve diferença em mortalidade e para aqueles que defendem a diálise precoce muita atenção se eles não estão causando malefício aqui na tabela dos eventos adversos o grupo que fez uma diálise estratégia acelerada em menos de 12 horas dos estágios avançados do cadigo tiveram mais eventos adversos mais hipotensão arterial e mais hipofosfatemia então diálise precoce não tem benefício em mortalidade mas tem possíveis complicações associadas a ela o fato de falar que a diálise precoce não é benéfica não quer dizer que a gente tem que esperar esse paciente entrar em emergência pelo contrário o paciente em emergência dialítica ele tem maior mortalidade e aí ele tendo maior mortalidade em emergência e ele tendo maior evento adverso se for precoce o que a gente precisa é achar a hora certa e a hora certa acaba sendo difícil avaliar em cada um dos pacientes os pacientes em emergência eu não tenho dúvida os outros eu vou ter que avaliar caso a caso e esse caso a caso para tentar responder quando dializar o nosso guard lines sugere que nas situações de emergência em situações amediativas isso aí eu não tenho dúvida agora nas demais situações o que é considerado é que eu devo ver o contexto clínico a presença de condições modificáveis por exemplo é uma causa reversível ou esse rim não vai melhorar também a tendência dos exames laboratoriais eu não vou olhar um valor isolado de ureia ou de creatinina para decidir diálise porque naquele paciente que sobe muito rápido a ureia que sobe muito rápido a creatinina aquele que na prática a gente chama de hipercatabólico esse aí ele está me falando que ele vai complicar esse paciente eu não vou esperar ele entrar em emergência e se eu não começar a diálise imediatamente para esse paciente ele vai eu vou expor esse paciente a uma situação de maior mortalidade que é a emergência dialítica então a avaliação desse contexto com muitas variáveis deixa a gente sem uma diretriz única e sim com a necessidade de avaliação de caso a caso em relação ao específico do covid as considerações que eu traria aqui que atenção principal é o balanço hídrico esse paciente não pode congestionar eu vou usar então o teste de furosemida se ele tiver oligúrico e se ele não responder ele precisa começar a terapia dialítica então o paciente com menor tolerância sobrecarga volêmica também uma outra achado específico aqui do que vi do covid situações de hipercalemia chegaram a ser notadas mas aí sem identificação específica de algum mecanismo foi questionado se os bloqueadores neuromusculares ou se as situações aí de rabdomiolise trariam uma hipercalemia desproporcional à disfunção renal do paciente mas isso aí não está respondido e uma outra situação aí no covid de novo eu queria ver a opinião dos intensivistas a questão da hipercapnia quando a gente tem algum tipo de ventilação protetora a hipercapnia vai levar a essa dose respiratória e isso é uma informação que eu preciso saber se essa hipercapnia aí isso aí é uma estratégia isso aí dá para reverter ou não isso aí é uma questão que faz parte da doença que eu não tenho como melhorar essa hipercapnia porque se for essa situação talvez é um paciente que eu não vou tolerar níveis nenhum de acidose metabólica associada a essa acidose respiratória e a consequência da hipercapnia com a acidose respiratória é a hipercalemia então nesse contexto de ventilação protetora a avaliação a discussão com o intensivista o quanto a ventilação ela pode ajudar a melhorar valores de pH é extremamente importante trago aqui também para vocês recomendações específicas do comitê de nefointensivismo da MIB que surgiu no início da pandemia além desses pontos aí que eu já coloquei para vocês a MIB recomenda a colaboração do intensivista questão do exame físico da avaliação hemodinâmica da percepção de hipervolemia porque numa situação que eu preciso economizar EPIs que eu não quero contaminar a minha equipe por que que dois médicos iriam examinar o paciente ao mesmo tempo então essa colaboração está sendo solicitada aí aos intensivistas felizmente aí a gente consegue funcionar isso muito bem aí dentro do HC foi pontuado pela MIB que as indicações dialíticas são semelhantes lembrando da hipervolemia como principal indicação precoce a questão aí de hipercalemia e essa dose entra na indicação de emergência que não temos dúvidas aí na necessidade de diálise que na ausência de indicação clara de diálise deveríamos considerar minimizar a exposição dos profissionais minimizar o uso aí de EPI principalmente por proteção ao próprio paciente já que não existe evidência de que isso aí seria benéfico numa situação precoce demais outro ponto aí que foi considerado é quanto à segurança o descarte e a desinfecção do material esse problema aí foi resolvido com os trabalhos mostrando que o efluente da diálise não se encontrou vírus então isso aí deixou todos mais tranquilos que aquele material que a gente descartaria aí das soluções de diálise a princípio não estão contaminadas não existe nenhum relato aí que eu teria que ter um cuidado especial com isso agora em relação a qual diálise que eu vou fazer o método dialítico devo considerar a logística e a experiência de cada serviço falando um pouquinho então como dializar esse paciente inicialmente aí sobre o acesso vascular recomendado o uso do ultrassom para guiar a punção do cateter e a nossa veia de preferência a primeira escolha para o cateter de diálise é a veia jugular direita muitas vezes ela já está utilizada ela já foi puncionada no paciente crítico e a gente tendo que ir para a segunda opção acessos femorais terceira opção veia jugular esquerda e na nefrologia nós não utilizamos veia subclávia por conta de futuramente esse paciente pode precisar de uma fístula artéria venosa se evoluir com doença renal crônica e acesso subclávia comprometeria um futuro acesso isso aqui a recomendação é o guideline pré-covid em relação ao covid o que temos aí de recomendação é inverter a segunda com a terceira opção naqueles pacientes pronados num paciente pronado se eu tiver um acesso femoral a esse cateter hipótico do bravo eu não vou ter não estou conseguindo visualizar esse cateter então aí a veia jugular esquerda que tradicionalmente ela não dá um fluxo adequado eventualmente ela passa como segunda escolha e uma outra recomendação é que seja um cateter calibroso talvez mais calibroso do que aquele que a gente está acostumado diante dessa situação de hipercoagulabilidade do paciente covid em tentar diminuir a coagulação do cateter e a coagulação do filtro em relação a qual modalidade dialítica utilizar as modalidades contínuas e intermitentes são complementares essa informação é muito importante não existe superioridade existe aquilo que é melhor para aquele paciente naquele momento mas para um paciente hemodinamicamente instável a terapia sugerida é a terapia contínua seria aí melhor que a terapia intermitente para o paciente hemodinamicamente instável tentando falar rapidamente aí dessas modalidades a gente não vai conseguir explicar tudo isso em termos de modalidades contínuas hemodiálise hemofiltração hemodiefiltração seria então as modalidades preferenciais para o paciente instável leva a uma menor instabilidade com a remoção de fluido ao longo de 24 horas adequada sem necessidade de grandes aumentos de droga vasoativa evita o paciente anticoagulação sistêmica que é feito uma anticoagulação do filtro regional com citrato hemodiálise aí usa método de difusão hemodiafiltração associa convecção a hemodiálise agora a hemofiltração é uma modalidade muito difícil de fazer num paciente com covid porque por retirar muito fluido por método convectivo eu aumento a chance de coagulação eu aumento a fração de filtração desse paciente então por isso que ela tem sido menos indicada em relação a hemodiafiltração por realizar a convecção eu teria as estratégias de utilizar filtros que fazem a absorção de citocinas e tentar retirar essas citocinas desse paciente novamente não sei se isso tem impacto em mortalidade mas existe um racional muito interessante para tentar fazer terapias convertidas agora a terapia contínua se ela for operada pelo próprio funcionário da UTI que já está cuidando do paciente também levaria a uma menor exposição profissional só que de desvantagem é uma terapia mais complexa tem um alto custo na nossa realidade de SUS ela acaba sendo difícil de ser utilizada em larga escala na questão de alta demanda por máquinas porque cada paciente precisa de uma máquina o tempo todo para ele então se eu tripliquei o meu CTI tripliquei minhas diárias será que eu vou ter condição de triplicar as minhas máquinas essa é uma dificuldade em relação ao COVID chama atenção então a questão da hipercoagulabilidade que fez com que as orientações que se usassem cálcio pós-filtro em doses menores o que isso significa que eu vou estar com o citrato consumindo mais o cálcio da circulação para evitar a coagulação das vias dependentes de cálcio também foi indicado uma reposição pré-capilar de já lavagem do filtro durante o processo terapêutico fração de filtração mais baixa do que estamos acostumados abaixo de 20% exatamente pela questão da coagulação a dificuldade do acesso femoral então por isso que a veia jugular esquerda se tornou a segunda opção interrogado se isso aí levaria a remoção de citocinas em relação a hemodiálise estendida as terapias estendidas aqui das siglas SLED ou PIRT seriam terapias que também utilizam fluxos lentos talvez não lentos quanto a terapia contínua por isso que vai ter uma estabilidade intermediária entre a contínua e a convencional um quadro mais imprevisível quanto esse paciente toleraria esses fluxos aí por um período não tão contínuo mas também não tão curto agora é uma terapêutica que ela é efetiva em termos de remoção de solutos eu tenho uma outra estratégia viável que é separar a ultrafiltração da diálise propriamente dita eu retiro líquidos com ultrafiltração e depois eu faço diálise com poucas perdas para tentar minimizar a questão da estabilidade desvantagem imagina se eu utilizar 12 horas de terapia estendida com fluxo lento esse paciente vai precisar ser anticoagulado sistemicamente não regional como era na contínua mas sistemicamente por um tempo muito prolongado e esse paciente é um paciente com hipercoagulabilidade que eventualmente ele precisa de mais heparina isso aí pode levar a heparinização de pacientes com necessidade de procedimento e risco aumentado de sangramento agora ela teria a questão aí diferente da contínua se o paciente vai ser pronado ou se ele vai com a tomografia eu conseguia ajustar o horário da diálise combinado com os outros procedimentos que o paciente vai ser submetido em relação a hemodiálise convencional aquela 4 horas 3 vezes por semana ela tem um custo e uma logística favorável e não é uma terapia que a gente vai desprezar porque em situações aí por exemplo emergência hipercalímica ela é a mais efetiva que remove mais rapidamente por exemplo o potássio do paciente agora no paciente crítico e instável vai ser muito difícil pela questão da hipotensão vai ser muito difícil fazer um manejo volêmico adequado e por último a diálise peritoneal baixa instabilidade por ser aumento do contínuo de baixo custo com baixa exposição profissional sem usar anticoagulante tem muita desvantagem ela tem uma outra filtração imprevisível e no paciente covid eu não posso deixar ele ficar com gesto adicionar líquido dentro da cavidade abdominal ela aumenta a pressão intraabdominal e pode restringir a ventilação do paciente pacientes hipercatabólicos e no covid nós vimos vários desses pacientes a diálise peritoneal ela tem baixo clínice de solutos tanto que não existe ainda pelo menos eu desconheço nenhum relato de diálise peritoneal no covid não estou falando da diálise peritoneal crônica isso aí para minimizar o paciente ele não ir no hospital até tem sido indicado na pandemia mas não é o caso aqui na diálise peritoneal aguda que nesse contexto atual está sendo muito difícil ela teria muito desvantagens então novamente em relação a todas essas opções terapêuticas é muito importante talvez aí o principal que esses pacientes não existe uma única terapêutica adequada uma única terapêutica que tem que ser realizada o que é a mensagem talvez principal que existem várias opções de se realizar a terapia de substituição renal mas que eu preciso adequar isso aí para a minha logística e pelo meu continuador desde que o paciente consiga ficar adequadamente bem de equilibrado e adequadamente muito concentrado na questão de remoção polêmica então aqui tem um conjunto de terapêuticas de opções que eu posso utilizar eu preciso atingir tudo isso tudo isso porque no fim o meu objetivo principal é salvar a vida do paciente agora salvar a vida do paciente que é óbvio que é isso que é o nosso principal objetivo depois que eu conseguir esse objetivo eu vou passar para um segundo objetivo que é avaliar a inversão do quadro o paciente ele vai ter uma lesão renal aguda reversível ou não então nessa questão de cronológico para avaliar a recuperação de funcional esse artigo comparou os pacientes sobreviventes que recuperaram o rim e os pacientes que não recuperaram o rim e que de todos os fatores avaliados aquilo que se ocorre relacionou com a recuperação da funcional foi a gravidade da pneumonia do covid do paciente então não recuperação da função renal acontece principalmente nos pacientes graves os pacientes com doença mais leve é aqueles pacientes que tiveram uma melhor recuperação renal ainda dentro dessa ideia de recuperação da função renal então eu tive um paciente crítico que fez lesão renal aguda será que ele vai recuperar ou não vai a não recuperação implica no diagnóstico de doença renal crônica e que esse paciente pode ficar dependente de diálise definitivamente agora o diagnóstico de doença renal crônica ele acontece depois de três meses e aí que mais recentemente isso aqui é um artigo de 2017 surgiu um novo conceito em nefrologia que existe um contínuo entre lesão renal aguda e doença renal crônica antigamente se achava que uma síndrome era um quadro agudo outra síndrome era um quadro crônico e hoje nós vemos que existe aí um paciente que eu não sei para que lado que ele vai e esse paciente é chamado aqui de doença renal aguda é aquele paciente que eu não sei se ele virou crônico se ele vai recuperar e além de não saber eu hoje não tenho evidências no paciente covid para saber quais os fatores prognósticos além dessa questão da ventilação mecânica da gravidade da pneumonia covid dele que poderiam influenciar por exemplo será que esse paciente aí que não está em recuperação ele mereceria uma biópsia renal para eu avaliar o que está acontecendo com esse rim será que nesse rim aí tem só uma NTA prolongada ou será que tem uma microangiopatia trombótica será que tem um manifeste intersticial aguda isso aí nós não sabemos nesse paciente hoje chamado como doença renal aguda então nesse paciente desde o começo da internação que chegou um paciente ou com um rim normal ou um paciente já com doença renal crônica e que fez um insulto agudo uma lesão renal aguda uma injúria renal aguda o que vai acontecer com esse paciente ele nessa fase de doença renal aguda pode ser que ele não recupere pode ser que ele tenha reparação adaptativa adequada recuperação de função renal ou pode ser que ele tenha uma recuperação parcial que eventualmente estabiliza ou que eventualmente progrida para diálise definitiva para morte celular e para dependência atrofia renal e dependência de diálise crônica em relação aos desfechos desse paciente nós vimos então diagnóstico estadiamento etiologias racional tratamento conservador como dializar esse paciente e o que que a gente tem na literatura já esperado que muitos desses pacientes morrem a mortalidade da lesão renal aguda dialítica pré-covid já era mais de 50% talvez próximo de 70% em pacientes tão complexos e aqui no covid não vai ser diferente talvez até pior daquele primeiro estudo que eu mostrei para vocês que é o maior estudo que a gente tem dos 285 pacientes em terapia dialítica somente 9 foram de auto-hospitalar até a data da publicação da submissão do artigo grande maioria 55% talvez não grande maioria mas mais da metade já tinha ido a óbito e uma outra grande parcela ainda estava internado sendo a maioria em terapia de substituição em relação ao nosso hospital levantei ontem e hoje rapidamente para trazer para vocês o que a gente teria de dados precisamos passar talvez um pente fino nisso nós até o momento dializamos 92 pacientes covid no CTI desses 92 tivemos 15 que tiveram auto-hospitalar 67% desses 92 desses pacientes já foram a óbito estamos ainda com 15 pacientes internados desses 15 dois já tiveram auto-hospitalar da nefrologia por recuperação da função renal e a maioria ainda em terapia dialítica esses 15 aqui não sabemos ainda se vai aumentar esse número ou se vai aumentar esse número então um número extremamente alto mas talvez já esperado diante da tamanha gravidade desses pacientes esses números aí talvez aí sejam muito triste para a gente que está fazendo de tudo para tratar esse paciente mas infelizmente nossa estatística parece que não está fugindo daquela esperada daquela encontrada fora também tive notícias aí de serviços semelhantes com mortalidade aí chegando próximo dos 80% dos pacientes realizados não tem detalhes aí para falar para vocês precisaríamos fazer um levantamento muito melhor disso aí mas uma coisa aí passando rapidamente aí o olho nessas fichas uma coisa que eu percebi é que muitos desses pacientes aí que foram a óbito tiveram uma evolução diríamos que catastrófica chegaram aí no hospital já em insuficiência respiratória foram entubados no dia seguinte já estavam em emergência dialítica fizeram uma diálise ou duas diálise e já foram a óbito alguns pacientes a maioria desses pacientes aí que a gente seguiu aí que estão internados até hoje são internações prolongadas pacientes aí com disfunção renal por um tempo muito maior mas chama atenção o quanto alguns pacientes foram realmente muito graves e aí nesses pacientes aí não acredito que a terapia renal tenha feito nem benefício nem malefício talvez aí ele estava numa situação aí de uma falência de múltiplos órgãos de muito rapidamente aí evolução de uma manifestação extremamente grave dessa doença que a gente não conhece direito e desses dados preliminares o número de diários que nós fizemos só nos CTIs Covid fizemos aí até final de agosto 839 sessões dialíticas então isso aqui esse número já está fechado até agosto só nos CTIs não estaria contando aqui os pacientes que dializaram aí nas enfermarias ou nesses pacientes que foram de alta e que estão dializando ambulatorialmente com a gente nessa hora aí aproveito aí para agradecer toda a equipe da nefrologia acho que tem muita gente aqui da nossa equipe aqui assistindo o pessoal aí que vestiu a camisa aí junto com a gente aí do Agudos a gente infelizmente tivemos que deslocar vários profissionais não só médicos mas de enfermagem para nefro para conseguir atender essa demanda e aí agradeço aí o pessoal porque foram muitas diárias maioria aí passou por mim mas é claro aí que tive muita ajuda de toda a equipe da nefrologia para a gente terminar em relação a pesquisas e tendências futuras tá esse artigo essa figura eu gosto bastante ela também não é do covid ela é pré-covid mas ela é muito atual que fala aí dos medidas terapêuticas de suporte de órgãos extracorpórem aqui a diálise seria um desses órgãos que eu seria uma dessas medidas o rim seria um desses órgãos que eu quero ajudar que eu quero fazer essas medidas de suporte a gente sabe que o coração eventualmente eu preciso de fazer ultrafiltração eu preciso de ecmo para ajudar no pulmão eu tenho aqui membranas para remoção de CO2 alguns tipos específicos de diálise com associação de albumina tenho hemoperfusão tenho plasmaférise e aqui a gente está tentando ajudar felizmente o rim ainda tem essa opção de suporte para outros órgãos a gente precisa ainda melhorar muito agora o que a gente tem isso aí pela frente talvez uma das das lições que a gente tem aprendido com a pandemia é que a gente precisa acelerar essas pesquisas a nefrologia está tentando mudar essas terapêuticas usar filtros de absorção de citocinas de endotoxinas isso aí já estão sendo utilizados nós temos disponíveis questão de membranas de médio e alto catófilo resumidamente isso aqui seriam filtros com poros maiores esses poros maiores a gente utiliza isso aí para remoção de mioglobina na rabdomiolese cadeia leve no paciente com mieloma múltiplo então existe espaço dessas membranas de médio e alto catófilo no covid ainda não sabemos queremos evidências sobre isso mas existe um racional muito interessante e outras técnicas hemoperfusão a dispersão de plasma separado do sangue total gostaríamos que isso aí tivessem respostas mais rápidas e aí uma das boas coisas das poucas boas coisas dessa pandemia é que talvez a gente tenha acelerado essas pesquisas esse artigo explica o racional para todos essas medidas de terapias extracorpóreas do paciente com o covid então encerrando a minha apresentação na lesão renal aguda nós vimos que ela tem altíssimo impacto em prognóstico em mortalidade etiologia multifatorial muita coisa a gente não consegue mexer especialmente a tempestade de citocinas a ação direta do vírus então a gente vai ter que focar nos mecanismos reversíveis sempre avaliar esse paciente continuamente porque as complicações potencialmente fatais elas aparecem hipervolemia hipercalemia e acidose a diálise não são todos os pacientes que precisam mas quando ela for necessária quando ela for indicada ela deve ser feita no tempo certo não precoce antes do que ela deveria ser feita e nem tardia quando eu já passei do tempo e uma vez indicada ela tem que ser adequadamente executada eu preciso atingir a minha meta de controle volêmico e a minha meta de controle metabólico no paciente crítico diálise contínua é preferencial mas todas as peculiaridades devem ser consideradas os fatores prognósticos de recuperação ainda são incertos esses pacientes com doença renal aguda ainda não estamos sabendo o que fazer com eles e ficamos aí na expectativa de novas evidências científicas para tentar melhorar a assistência e para tentar melhorar os desfechos clínicos dos nossos pacientes bom obrigado aí mais uma vez professora auxiliadora toda a equipe do CTI por tentar compartilhar com vocês as nossas dificuldades tentar explicar melhor aí os mecanismos sinais agradeço aí pela atenção desculpa se eu passei do tempo esperado aí e aí a gente fica disponível para o debate aí o que a gente conseguir ajudar aí nessas discussões obrigado prata parabéns excelente brilhante apresentação eu diria assim muito esclarecedora muito muito fácil de ouvir poderia ficar ouvindo mais um tempo aqui ainda porque a sua didática é muito boa e acho que você falou muito bem da de uma de uma situação bastante frequente grave que a gente lida no nosso dia a dia e você comentou algumas coisas que eu queria antes de passar para as outras pessoas fazer alguns comentários com relação principalmente ao unfriendly pip esse unfriendly na verdade a gente sabe que o pip elevado e o elevado é acima de 10 quer dizer não é um pip tão alto um pip de 10 ou mais ele pode levar algumas alterações neuromorais ativas o sistema nervoso simpático renina jutencina ou docerona e inibe o fator natriuretico atrial ele diminui o fluxo sanguíneo renal e pode predispôr à lesão renal isso a gente sabe tem trabalhos publicados já mostrando isso e é uma situação que a gente usa todo tempo no covid o paciente é grave ele tem uma hipoxemia a gente titula pip o tempo inteiro utiliza pip em média 12 14 de um paciente quando titula fica em torno disso podendo utilizar pip até mais elevados 18 20 enfim é uma situação que é necessária apesar da gente saber que vai ter como você bem mostrou o paciente com uma pneumopatia mais grave ele tem uma lesão renal mais grave então na verdade não é só o pulmão é o pulmão o cérebro e o rim e o coração que a gente que a gente vê muito também a questão de transtorno de estado confusional no paciente com hipoxemia grave da mesma forma lesão direta se tem o nervoso central e também o hipofluxo com hipoxemia como você bem falou a respeito da etiologia ser multifatorial eu queria te fazer uma pergunta assim é claro que existe o vírus ele usa o receptor ECA2 para adentrar células e pode ter uma lesão direta no rim uma citotoxidade direta tem alguns papers inclusive que mostram isso de maneira bem clara você comentou isso aí e tem a lesão renal da sepse eventualmente que o paciente pode desenvolver no covid você tem percebido o tipo a maneira de você indicar a diálise a diálise antes do covid e depois você acha que mudou alguma coisa ou na verdade a gente está diante de um paciente grave como qualquer outro com uma indicação de diálise que sempre foi ou você percebeu alguma diferença alguma particularidade nos pacientes covid a minha percepção pessoal é que gravidade desse jeito não tinha não era a nossa rotina tanto pela questão do hipercatabolismo de eu ter pegar um paciente que um dia ele está com 80 de ureia amanhã ele está com 200 níveis de aumento de ureia extremamente clínico vimos aí alguns casos de uma muito inexplicada a questão da inflamação e da tempestade de citocina isso aí deve ter um fenômeno inflamatório renal muito grande porque esse rim tem demorado muito para recuperar agora a questão da citotoxicidade pela ação direta da partícula viral no rim isso aí é uma coisa nova a gente sabe desses outros fenômenos agora a questão nova isso aí talvez as biópsias renais poderiam esclarecer isso aí para a gente a hora que a gente tiver mais dados de biópsia renal porque o que a gente está vendo é de alguns pacientes demorando muito para recuperar ou essa questão ele já passou da fase de tempestade de citocina isso aí ele já saiu da fase inflamatória da fase quente da sepsis e esse paciente às vezes ele mantém anúrico às vezes com poucas agressões mas isso aí é tudo de opinião ainda que sem embasamento a gente sabe de um número grande de pacientes aquela questão da dificuldade de trabalho do lesão renal aguda por causa do tanto de variável que eu tenho esse paciente ao mesmo tempo que eu acho que ele não está recuperando a maioria usou uma série de antibióticos nesse meio do caminho eles vão complicando e associando o van que é associando o gente fazendo exame contrastado então é tanta variável aí que assim a minha impressão pessoal é que está tudo muito mais grave do que era antes não costumava-se ver sepsis bacterianas ou algum paciente aí muito inflamado nessa condição mas é tudo opinião não tenho aí dado aí para responder isso nessa hora sim não com certeza só complementando assim a gravidade eu até comento isso diariamente nas visitas é uma gravidade absurdamente diferente do que a gente está acostumado a gente mudou o padrão de interpretação de hipoxemia quer dizer um paciente bom para você fazer desmame ventilatório no passado era uma PL2 relação PF de maior que 300 hoje se está 180 a gente está feliz nossa que ótimo o paciente está bom então ele a nossa visão de gravidade realmente mudou mas a questão que eu pensei no sentido assim você tem indicado mais diálises contínuas ou não mudou tipo está mais ou menos semelhante ou querante a questão da diálise contínua para a gente foi mais na questão da logística isso aí caiu muito na questão dos recursos humanos do hospital porque de repente eu tive que triplicar ou quadruplicar o número de diálise que eu fazia e aí para fazer essas diálises quatro vezes mais de um dia para a noite eu precisava de quatro vezes mais funcionários e a diálise contínua vai consumir esse funcionário por muito mais tempo então nessa questão aí que a gente teve muita dificuldade continua tendo muita dificuldade aí com o uso da terapia contínua agora numa situação aí que a gente não tem tanta evidência de melhora de mortalidade com a diálise contínua em relação às modalidades estendidas optando muito mais por focar nas estendidas que isso aí seria o que caberia na nossa logística então eu prefiro talvez garantir que os pacientes estejam aí por uma estendida logisticamente aí bem idealizado do que focar em um paciente porque assim eu não vou ter muitas máquinas não vou ter muito insumo e aí de um paciente que infelizmente ainda com a mortalidade muito alta mas a questão da logística no hospital do SUS infelizmente vai pesar muito para a gente e com essa pandemia e a bagunça que a gente teve isso aí assim de agudamente a gente precisa de muito mais diálise isso me inclui máquinas funcionários insumos recursos humanos isso aí pesou muito acho que não só para mim mas para qualquer serviço aí de nefrologia dentro de terapia intensiva eu vou fazer um comentário auxiliadora eu acho Gustavo parabéns pela aula Gustavo acho que foi tão boa a aula que nem dá para ter tanto debate assim de tão boa que a aula foi tem bastante paciente pelo que eu vi o Enix anotou Gustavo não recuperação renal após uma melhora do quadro agudo de covid e eu acho que estou aqui posso fazer a biópsia desses pacientes eu acho interessante a gente biopsiar esses pacientes para ver o que está acontecendo a gente podia definir um tempo que não está recuperando um mês ou seis semanas e a partir daí fazer biópsia renal por que que não está recuperando será que vai recuperar até para a gente ter um trabalho novo eu acho muito interessante é só a gente organizar eu faço essas biópsias eu acho muito interessante eu estava conversando com o Márcio exatamente sobre isso hoje a gente não sabe o que está acontecendo com o rim desse paciente eu não sei se eu encaminho ele para uma diálise definitiva se ele vai fazer uma fístula se eu explico para ele que ele tem chance de recuperar e eventualmente se tem alguma coisa que eu poderia fazer e eu estou deixando de fazer para ele para saber o que está acontecendo é Gustavo eu acho isso que o Oswaldo falou é muito importante porque eu acho que aquela pergunta que eu fiz você respondeu ela na verdade assim a minha a minha a minha pergunta era será que esses pacientes evoluem diferente quer dizer aquele que tem uma lesão direta no rim no covid ele tem uma lesão direta ele vai evoluir pior do que aquele que tem uma pré-renal e que evoluiu com a MTA que não foi um mecanismo direto que não dá para eu achar que todo covid é igual então assim você já respondeu quer dizer os pacientes estão evoluindo pior eles estão demorando recuperar a função renal então realmente o mecanismo é diferente do paciente grave que a gente tinha no passado mesmo o paciente com SARA grave o paciente choque séptico que você talvez via eles recuperando mais precocemente do que agora tudo bem que agora tem uma série de outras lesões agressões ao rim o antibiótico que passou a ser usado meio que muito quase que para todo mundo a tomografia um exame que a gente acaba utilizando contraste que tem sido feito também de meio que rotina que o paciente é grave ele precisa então esses são fatores adicionais mas talvez a gente pudesse se ver estudar mesmo será que aqueles que não tiveram tantas agressões adicionais eles estão evoluindo pior só pelo fato de ser o covid de ter uma lesão renal no covid é uma pergunta interessante que talvez a biópsia seja o caminho para a gente tentar elucidar e descobrir essa fisiopatologia eu acho que nós temos que organizar isso e fazer inclusive publicar nossos achados a gente tem que botar um cut off talvez seis semanas auxiliador acho que seria um tempo bom seis semanas sem recuperação já mostra que está meio retardado realmente outro comentário aqui é que não é a maioria mas uma minoria de pacientes o Gustavo colocou faz a glomeropatia colapsante essa glomeropatia colapsante acontece uma coisa que não é comum a gente ver proliferação de podócito porque o podócito é como um neurônio ele não prolifera e nesse caso existe uma desdiferenciação do podócito daí ele prolifera é o que a gente chama de pseudo crescente e a gente tem visto inclusive pela eletrônica os estudos a gente não tem feito eletrônica mas os estudos mostram que parece que a formação dessa glomeropatia colapsante é uma marca digital do interferon parece que é mediada pelo interferon e não sei se alguns pacientes que a gente fizer biópsia que está com ciência renal aguda eventualmente vão apresentar também uma lesão glomerular já avançada e talvez seja até um caminho para procurar algum tratamento para o rim atuar sobre o interferon e sabe-se que essa glomeropatia colapsante tem a marca registrada do efeito do interferon então acho muito interessante fazer primeiramente dar os parabéns ao Gustavo aula sensacional eu tenho acompanhado inúmeras aulas nesse episódio desde março do início da pandemia aí no nosso país e essa foi uma das melhores aulas que eu já vi e mais completa desde abordando desde os seus mecanismos fisiopatológicos aquele primeiro slide no começo todas as as suas interações e toda até o tratamento sensacional e voltando lá a aquele que há o comentário que a auxiliadora fez sobre o PIP duas coisas eu quero comentar primeiro o PIP e depois aquele negócio da acidose que você falou lá primeiramente sobre o PIP tem todos esses mecanismos que a auxiliadora muito bem falou aí sobre o mecanismo neuromorais com o fator natriurético arterial mas também tem um fator mecânico hemodinâmico melhor dizendo sobre o PIP em relação tanto a ao lado arterial quanto ao lado venoso né sabidamente já isso já desde o começo quando começaram utilizar os PIP né moderado a alto que é acima de 10 como foi dito aí existia queda do débito cardíaco obviamente porque ele diminuiu o retorno venoso e promove uma congestão venosa então aquela congestão venosa dada pelo próprio pelo próprio fisiopatologia que você muito bem falou aí da da fisiopatologia do covid né aquela congestão venosa é incrementada pela auxílio de pelo uso de PIP em dados mais em valores mais elevados além daqueles mecanismos neuromorais já ditos então isso também pode reduzir diurese né tanto pelo lado arterial com diminuição do débito cardíaco como aumento da pressão venosa nas veias renais ali em relação àquele termo PIP unfriendly eu nunca tinha ouvido falar esse termo esse termo mas eu tinha já ouvido falar um outro termo que é muito parecido disso por exemplo o PIP provoca uma alteração hemodinâmica dita agora por mim nesses comentários anteriores né que diminui retorno venoso ou seja ele se parece como se fosse um tamponamento tá como se fosse um tamponamento lógico de uma magnitude menor mas o efeito hemodinâmico seria como se fosse um tamponamento e aí criou-se o termo criou-se o termo que é muito parecido com esse que você disse unfriendly que é o PIP piponamento piponamento ou seja é um PIP que se assemelha a um tamponamento ou seja faz as mesmas alterações hemodinâmicas do tamponamento só que induzida pelo PIP e com relação a acidose o mecanismo já dito em outras lives aqui nossa promovida aqui pelo HC é que primeiro o próprio mecanismo fisiopatológico da COVID no pulmão é a perda da vasoconstrição hipóxica e aumento do espaço morto e aumento do espaço morto isso faz uma retenção de CO2 por isso que muitos desses pacientes tem PSO2 de 50 55 às vezes 60 às vezes até mais mas na grande média de 50 a 60 primeiro pelo mecanismo do aumento do espaço morto e segundo o próprio a própria ventilação mecânica protetora ela tem menos impacto é óbvio mas ela também pode reter um pouco de CO2 a ventilação mecânica protetora ou seja baixo volume corrente e outras técnicas que a gente ajusta a ventilação mecânica associada a fisiopatologia da própria da COVID no pulmão de aumento do espaço morto e perda da vasoconstrição hipóxica faz com que a gente retenha também CO2 então é muito comum você ter acidose respiratória às vezes isolada ou às vezes até mista se o indivíduo tiver um quadro já avançado de sepsis então eram essas duas coisinhas que eu queria comentar não sei se tem mais alguém que queira falar sobre isso daí auxiliadora que tem experiência nisso também eu queria só complementar na verdade isso que o Gustavo chamou atenção é interessante eu não sei se você tem observado até se poderia comentar diferença nesses pacientes com acidose mista da acidose só metabólica na evolução aí do ponto de vista renal mas isso que o Marcos falou só complementando muitas vezes você não consegue reverter a hipercapnia porque na verdade você tenta aumentar o volume corrente a pressão de platô estoura vai lá em cima porque a complacência é baixa na maioria das vezes e quando a complacência é baixa você não consegue aumentar muito o volume então a ventilação protetora você usa lá 6ml e com 6ml o paciente retém ou às vezes você usa 5 às vezes com 6 ele já faz um platô muito elevado então você tem que deixar um volume menor e às vezes ele já está com uma frequência respiratória no limite uma frequência de 35 às vezes a relação em Z já está ajustada então você não tem muito para onde ir a gente teve várias situações assim o paciente ficou com a hipercapnia muito elevada uma PCO2 muito elevada e a gente não conseguia resolver então realmente ele fazia um quadro misto mas por falta de opção terapêutica do ponto de vista ventilatório é por isso que nesses momentos como a auxiliadora falou aí você pode até ventilar um pouco mais sair até um pouco da estratégia protetora em termos de volume corrente que é 5ml por quilo 6ml por quilo podendo chegar até 7 a 8ml por quilo obviamente guardando a drive passion menor que 15 está certo e a pressão de pico menor que 30 então se você conseguir tiver muito CO2 alto você pode até ventilar com volume corrente um pouco maior que é permitido isso e desde que não ultrapasse as outras as outras metas de ventilação mecânicas necessárias para proteger o pulmão Exato eu não sei se alguém quer fazer algum comentário se o Gustavo eu queria fazer um comentário primeiro parabenizar o Gustavo que ela foi sensacional realmente acho que abordou de forma muito ampla todas as partes e em relação a diálise desses pacientes também a gente tem tido muita dificuldade realmente em dializar e o que você falou auxiliadora sobre a acidose mista em relação a acidose apenas metabólica esse paciente com acidose mista ele tem evoluído pior pelo menos na minha percepção os pacientes que a gente tem acompanhado eles estão evoluindo pior até com um pior manejo até da diálise desses pacientes a gente tem uma dificuldade em ajustar o que o Gustavo falou em relação ao hipercatabolismo os pacientes com uma hipercalemia grave que por mais que você até afaste medidas de rabdomióris o paciente não tem nada disso você consegue ter por mais que você dialize o paciente adequadamente no outro dia ele está lá com uma hipercalemia grave novamente são pacientes que estão evoluindo realmente uma dificuldade da diálise que eu tenho percebido que a gente está batalhando para tentar dializar esse paciente da forma mais adequada por mais que você faça sleds você faz as diálises intermitentes tem feito diálise diária e mesmo assim os pacientes evoluindo muito graves é interessante pode falar diálise diária eu ia até falar que diálise diária eu acho que é a regra dificilmente você faz diálise dia sim dia não em algum paciente com covid a experiência que eu estou tendo que é grande também em diálise todo dia dializa todo mundo não consegue ficar um dia sem dializar os pacientes que eu estou dializando também está assim é diário porque você não consegue ficar sem realmente principalmente por conta de potássio e eles instabilizam demais por mais que eles estejam com drogas até níveis baixos até por conta agora disso com picos elevados instáveis do ponto de vista respiratório nossa eles instabilizam absurdamente que era uma coisa que a gente não tinha anteriormente pacientes assim por mais que eles estavam ainda um pouco instáveis respiratório a gente conseguia dializá-los de forma adequada hoje a gente não consegue eu tive algumas situações aí curiosas que eu nunca tinha tido na vida também uma que diálise diária estava parecendo insuficiente eu estava fazendo diálise de 12 em 12 horas no paciente isso aí foi engraçado a outra situação que eu também achei muito curiosa é quando eu li um prontuário de alguém que estava em terapia intensiva algum plantonista escreveu hipercalemia refratária diálise isso aí também não existe não existe a hipercalemia refratária que você faz diálise agora essa hipercalemia refratária na verdade assim vou fazer exames pós-diálise vemos aí a gente tem alguns métodos que a gente colhe exames por exemplo ureia pré e pós-diálise para a gente avaliar a eficiência a eficácia da diálise e a gente viu o que a gente viu que a diálise estava sendo eficiente então o problema não era com a diálise o problema é com o paciente mesmo essa questão do hipercatabolismo que não tinha sido mesmo antes interessante também Gustavo que a hemodiálise diária desculpa a hemodiálise contínua quando a gente faz anticoagulação regional com citrato normalmente a dose do citrato é 3 milimol por litro para você anticoagular o sangue que está entrando no capilar está sendo recomendado para covid 4 e não 3 se você usa 3 para covid você coagula precocemente o sistema que normalmente a gente quer ver se dura até 72 horas em hemodiálise contínua então até a dose do citrato tem que ser maior interessante porque a hipercoagulabilidade é fato o que me coloquei foi a questão do cálcio pós-filtro no limite mais baixo para a gente enviar a dose do citrato baseada no cálcio pós-filtro geralmente a gente tolera 0,4 0,45 até 1,05 aqui no máximo 0,35 do cálcio pós-filtro e a gente entra num outro problema de logística que se esse paciente coagula eu preciso de um outro filtro eu preciso começar tudo de novo e aí ele fica mal dializado e gasto muito mais em suco então assim está difícil para todas as modalidades dialíticas todo mundo tendo que se adaptar tendo que se se achar nessa nova realidade comentário igual o Gustavo falou que a hemodiálise contínua é mais uma coisa na verdade fosfórica porque você tem uma máquina de hemodiálise contínua você vai dializar um paciente em três dias você tem um monte de pacientes dializando na verdade se você for querer fazer hemodiálise contínua você vai ter que escolher um paciente na realidade no resto não vai ser possível porque não tem eu acho que a estendida igual você está colocando mesmo é o padrão que a gente faz na maioria pelo menos instáveis que a maioria é só relatar um caso baseado no comentário anteriormente sobre a rabidomiolise nós tivemos um caso paciente jovem jovem a comorbidade dele era um paciente psiquiátrico e tomava uma enormidade de neurolépticos ele desenvolveu uma síndrome neuroléptica maligna junto com o covid foi o covid que levou ele ao hospital e aí mais refratário a qualquer tipo de tratamento uma rabidomiose enorme por causa da síndrome neuroléptica maligna uma hiperpotassemia aí refratária aliás como você disse e o cara foi a óbito não teve jeito não teve jeito Gustavo parabéns pela apresentação realmente sim foi brilhante até mandei uma mensagem para a auxiliadora no meio falei nossa a aula dele está sendo maravilhosa eu só queria fazer uma pergunta se você comentou nos filtros que removem as citocinas tem sido usado na prática no hospital tem a gente comprou a gente fez um evento o ano passado que exatamente aí que para tentar entender melhor né um palestrante aí de São Paulo para explicar melhor aí esse filtro e aí é bem isso mesmo esse filtro ele foi aí desenhado ele foi desenvolvido aí molecularmente para absorver citocinas tá assim no Brasil esse filtro ele absorve tanto citocinas como endotoxinas no exterior a gente tem filtros separados só para citocina e só para endotoxina e tem estudos in vitro que mostraram diminuição aí dessas citocinas agora isso aí que na prática se isso aí remover citocina vai alterar desfecho clínico do paciente tá acho que quem trabalha com isso acredita muito nisso que isso aí pode estar ajudando tá já vi aí palestrantes falando não você coloca esse paciente numa fase quente da sepse ele aí melhora a defervescência então são coisas assim que então é um pouco difícil de acreditar né com tanta mas o pessoal assim realmente acredita nisso mas que acha muito difícil transformar isso aí em número de mortalidade por causa daquela velha história de quem ir é muito difícil de fazer trabalho você tem muita variável acontecendo tá mas assim o racional fisiopatológico existe tá existem serviços aí talvez serviços privados em São Paulo que utilizou isso aí de rotina pra todos os pacientes aí covid tá provavelmente eles devem demonstrar isso aí ainda não vi esses dados aí formalmente aí apresentados mas ao mesmo tempo que a gente vê isso aí com tanta ênfase aí por muita gente como não existe nada na literatura como tanta coisa aí que tem uma base racional não se transforma em dimensão de mortalidade tem os muitos céticos que acreditam que isso aí na verdade o que você está ajudando o paciente é tirando ureia mesmo é tirando potássio idealizando ele tradicionalmente tá então assim a evidências científicas não tem um racional muito forte que existe tá temos isso aí disponível no hospital mas tudo com essa dificuldade de logística de custo de SUS e principalmente de funcionário o que a gente não tem se eu não me engano ainda é só pesquisa é a questão da hemoperfusão e a questão do plasma separado do sangue total passando pelo filtro tá coloquei isso aí foi um dos últimos slides aí que eu coloquei assim se eu não me engano isso aí ainda é tudo protocolo de pesquisa de comitê de ética tudo e que isso aí acredito que comercialmente ainda não exista lembrando né Jaciara que normalmente esse filtro oxíris né que pega citocina absorve citocina ele normalmente a gente usa em hemodiálise contínua né que é um problema logístico igual o Gustavo colocou difícil eu queria fazer só um comentário assim no covid realmente as coisas são mal explicadas né eu lembrei de um termo também interessante tipo o Pipian Friendly que é a Happy Hypoxia né a hipoxemia feliz quer dizer o paciente hipoxêmico que tá bem não sei se vocês já ouviram isso aí talvez seja até mais difundido a gente não sabe é aquele paciente que chega não entubado com a relação baixíssima com a hipoxemia grave com a tomografia com um comprometimento muito grande o paciente tá bem ele tá assintomático ele tá conversando com você e não tem queixa então é algo assim que eu não sei se o Marco souber explicar essa fisiopatologia aí seria interessante e até com relação a a a a uma falta de 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 a perda do parâmetro né p.a.o.2 saturação a gente sabe que a curva de dissociação da oxenoglobina ela é uma sigmoide ela não é linear mas tem algumas situações onde o paciente tem uma p.a.2 de 60 e ele satura 99 então assim é algo que eu não consigo explicar ele tá saturando 99 com a p.a.2 de 55 60 então tem coisas do Covid aí ainda muito é mal explicadas do ponto de vista fisiopatológico e aquela história de fenótipos né que se criou no início a gente sabe hoje que existe N fenótipos diferentes N manifestações diferentes do ponto de vista pulmonar e sistêmico né então realmente é uma fisiopatologia aí rica e que nós temos muito pouco conhecimento ainda e eu queria Gustavo fazer uma última pergunta mais prática uma pergunta fácil pra você você comentou da da punção a gente sempre o intensivista sempre é contra a femoral né e aí você disse que teve essa mudança no Covid isso aí é por causa da posição prona né que eu entendi isso não poderia ser pensar por exemplo qual é o motivo da femoral ser a segunda opção por que não a jugular esquerda o fluxo ele é muito ruim então é aquele cateter que você passa e na segunda diálise ele não consegue dar fluxo ele não dando fluxo ele coagula o kit e aí o paciente coagula no kit aí ele perde sangue ele tem que transfundir e ele não é adequadamente idealizado os fluxos baixos ou tem que aumentar o tempo mas se eu não previna isso aí de aumentar o tempo eu vou estar dando uma subdose de diálise aí para o paciente agora em relação aí a questão da femoral disso aí ter sido sugerido aí de mudar no Covid foi muito pela questão da posição prona na necessidade de fazer terapia contínua então se eu tenho algum paciente aí que eu puder fazer uma terapia intermitente ele vai ficar algumas horas do dia com nada e outras horas não ainda eu conseguiria aí casar e gerenciar que é uma vantagem da intermitente sobre a contínua agora a questão aí a primeira opção para a gente que é o que a gente gostaria muito era da jugular interna direita esse aí o fluxo é bom e aí talvez assim a questão do acesso femoral imagino que a questão principal seja a questão de infecção na jugular direita a gente tiraria essa questão e a questão da infecção na femoral ele é também é alguma coisa controversa existe um estudo que ele foi feito na questão de pacientes com uma enfermagem ideal com cuidados muito bem determinados que a taxa de infecção do catéter femoral foi igual ao jugular no paciente não obeso no obeso foi superior isso aí seria uma realidade só para a terapia intensiva porque se o paciente indo para casa com o catéter femoral sem dúvida a taxa de infecção foi bem maior e com todas essas ressalvas que a gente às vezes assim será que a gente consegue treinar a enfermagem sistematizar para ter uma assistência desse cuidado do catéter para conseguir fazer dessa rotina que tem na literatura envolve toda essa dificuldade de cuidados com catéter mas teoricamente essa indicação da femoral ser a segunda opção é baseado nisso com certeza foi levada em consideração essa questão de estudos que mostraram taxa de infecção igual se na prática a gente não vê isso talvez é um dado até interessante de se levantar de ver se realmente isso está acontecendo agora alguns cuidados básicos aí também talvez desse catéter femoral não ficar atento demais desse catéter aí eventualmente ser trocado mais precocemente mas acho difícil mudar de se inverter a jugular a jugular esquerda de passar ela na frente da femoral aí baseado naquela rotina nossa aí de colocar a jugular esquerda não ter um fluxo sanguíneo adequado auxiliadora posso só complementar o porquê da jugular esquerda dar problema é o seguinte a jugular esquerda complementando o que o Gustavo falou se me permite chamar o Gustavo de Gustavo Ronco Miziara tá bom Ronco é parte das minhas referências era do Ronco não Gustavo Ronco Miziara não mas é o cara é top aí é o seguinte na jugular esquerda na hora que você desce o cateter olha aqui o meu dedinho desce o cateter pra ele chegar no ato dele ele vai ter que horizontalizar passar pela inominada na hora que ele horizontaliza passar pela inominada ele bate e fica aqui na subclave na cava superior que tá descendo de modo que não dá um fluxo adequado porque muitas vezes o orifício distal tá batendo no endotélio da cava superior então descendo pela jugular direita ele já vai direto dentro do ato então essa curva que ele faz pela inominada ele chega no sistema de cava quase que horizontalizado isso aí dificulta é um problema hemodinâmico dificulta a a realização e aí às vezes você tem que trocar tirar daí e botar em outro lugar muito bem e inclusive Gustavo a gente deixa a jugular direita para a nefrologia de rotina eu peço até para os residentes fazerem isso quer dizer um paciente possivelmente candidato a diálise que a gente tá percebendo que isso vai acontecer vai funcionar a jugular esquerda ou funcionar a subclave esquerda enfim deixar a jugular direita para a nefrologia não funcionar a femoral continuamos fazendo isso então perfeito isso aí perfeito é a nossa primeira opção ok vou fazer um comentário para perguntar para você e para o Marcos e respeito a gravidade vocês têm algum dado não sei se vocês chegaram a coletar isso em relação a tipo sanguíneo e evolução pior porque já tem alguns trabalhos falando de tipo A sim então na verdade foi feito um trabalho até aqui no OHC que eu até participei estou participando na verdade daquele estudo do plasma de convalescente para paciente grave e nessa casuística até o Gil de Santos tem outra pessoa à frente eu não sei se é o próprio Gil mas deve ter mais pessoas mas ele me mandou um e-mail falando eles submeteram para a publicação e realmente mostrando isso é um N ainda pequeno mas mostrando uma tendência a pacientes tipo A terem uma evolução para a gravidade maior do que o tipo O e tem outros trabalhos na literatura também depois eu posso até te mandar ele me enviou alguns mostrando a mesma coisa essa tendência é relacionada a tipo sanguíneo a evolução para a forma mais grave então é algo aí que é possível que tenha alguma resposta no futuro você viu isso no CTI chegou a avaliar é isso no CTI inteiro esses dados talvez eu tenha essa resposta semana que vem porque esses dados estão sendo compilados eu pedi para uma pessoa ajudar a gente a pegar esses dados vários dados epidemiológicos inclusive de diálise e um deles é com relação a tipo sanguíneo para a gente ver na toda a nossa casuística todo mundo que internou porque esse trabalho que eu estou falando foi um N menor um N de 30 e poucos pacientes ou menos até um N pequeno mas que já mostrou resultado por isso que deixou a gente achando que realmente possa ter algum impacto e alguns outros trabalhos na literatura também internacional mostrando a mesma coisa acho que tem muita coisa no Covid que a gente não explica que tem alguma predisposição genética às vezes tem pacientes que a gente internou na UTI paciente jovem paciente sem comorbidade nenhuma paciente que evoluiu mal foi a óbito que não respondeu a nada de hipoxemia não respondeu a ventilação protetora não respondeu a prona não respondeu a óxido nítrico que é uma até uma tentativa uma situação em mais de quando você não tem mais o que fazer uma tentativa de fazer para a hipoxemia refratária e que evoluiu mal sem comorbidade e jovem 39 anos então obviamente não é a maioria mas tem casos assim e aí só para concluir a impressão que me dá eu comentei isso numa aula hoje à tarde que a gente estava discutindo sobre o Covid a impressão que dá é que toda doença tem isso é porque como Covid é uma pandemia e a gente só vê falar do Covid só estuda isso e tudo está voltado para isso a gente acabou achando que algumas particularidades são do Covid mas eu não sei se são uma outra coisa é a própria imunidade eu não sei se alguém já se perguntou porque se a imunidade não influenza quanto tempo dura ninguém se perguntou isso porque é uma doença que passou ela não foi não foi uma pandemia talvez aconteça da mesma forma ninguém pesquisou isso sabe então eu acho que tem muita coisa que a gente está achando que é relacionada ao Covid que talvez seja genérico Barcos quer comentar? É só aí em relação a pergunta do Oswaldinho não fiz nenhum levantamento sobre grupos sanguíneos mas a gente tem acompanhado na literatura que é isso que a auxiliadora falou tem alguns grupos de grupos sanguíneos que tem uma tendência diferenciada e quanto àquela comentário da auxiliadora o paciente tem um PAO2 de 55, 60 e saturando 99, 100 talvez tenha a ver com aqueles trabalhos iniciais do grupo M da hemoglobina né o grupo M da hemoglobina que traga uma certa dificuldade na saturação mesmo tendo um PAO2 baixo eu não sei te explicar isso aí a gente já estudou já leu e você procura mas também não acho explicação não sei Outra coisa que eu percebo também fator de gravidade é paciente com sobrepeso principalmente síndrome metabólica e eu tenho visto que tem mais pessoas do sexo masculino do que do sexo feminino com evolução pior na minha cabeça talvez isso esteja relacionado com gordura abdominal sei lá é uma coisa que eu penso também Pois é Oswaldo isso é uma verdade né a gente tem pacientes apenas obesos ou sobrepeso é um IMC de acima de 25 não é nem assim uma obesidade tão importante jovem evoluindo mal aquele fator de risco sobrepeso então o sobrepeso está sendo realmente um fator de risco importante que a gente tem visto e a gente assim só um caso que eu vou comentar que foi até muito bom que ele sai teve uma resposta boa uma paciente obesa mórbida 240 quilos paciente jovem 39 anos e que a gente felizmente ela não evoluiu para lesão renal ela fez uma lesão renal mas que não precisou de diálise e ela o sinal ia ser muito complexo para ela e ela respondeu e demorou bastante ficou em torno de 30 dias na UTI entubada conseguiu sair sem tráqueo ficou acho que 18 ou 20 dias entubada um mês na UTI teve alta mas o fator de risco dela era obesidade aí era obesidade importante então é um fator que está se configurando como fator de gravidade bastante importante no COVID eu acho que é o mais visível em relação a lesão renal aguda a obesidade não é um fator clássico para a lesão renal aguda ele é um fator clássico para a doença renal crônica então para a lesão renal aguda hipertensão diabetes doença cardiovascular isso aí sempre foi agora a obesidade isso é uma novidade isso aí é agudo né Gustavo agora é agudo mas o paciente instabilizando também né ou só ou mesmo não estabilizando a hemodinâmica obesidade naquele trabalho ele se mostrou como fator de risco independente da estabilidade hemodinâmica pois é ok pessoal então nós vamos finalizar Gustavo novamente eu queria te parabenizar te agradecer pelos conhecimentos que você nos proporcionou hoje a aula foi realmente brilhante acho que quem assistiu as pessoas que vão assistir vão aprender bastante te agradeço muito agradeço a todos os debatedores foi muito produtiva a nossa discussão e eu queria só lembrar que no início eu esqueci de falar que esse evento é um evento que tem apoio da Sopat eu sou presidente da nossa regional da Sopat aqui de Ribeirão e o apoio do HCRP e são aulas que vão ficar gravadas então como eu já mencionei no nosso canal CTIHCRP e eu convido a todos então para se inscrever no canal vamos finalizar então muito obrigada a todos pela presença um abraço Tchau 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 Tchau